Olha ele aí, olha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Pessoal, isso aí é um marsupial simpático do gênero de Delks. Existem várias espécies e elas ocorrem em regiões urbanas, exatamente próximo muito da casa das pessoas. E as pessoas acham que ele é um ratão grande que transmite doenças e tal, que tem que matar e saem atrás do bicho, matam na paulada ou mesmo soltam os cachorros em cima, o que é uma maldade. Porque esse animal se adaptou bem à vida urbana e ele nos presta um serviço muito útil, porque ele come uma série de animais perigosos, como vocês estão vendo aí nesse vídeo. Ele comendo, saboreando uma cascavel, pois é, uma cobra extremamente peçonhenta. Ele, inclusive, é imune à peçonha da cascavel e também é imune à peçonha da jararaca. Inclusive, da cobra coral do gênero Micrurus, extremamente peçonhenta, esse cara come com uma habilidade incrível. Então, gente, ele come aquele caramujo africano, come uma série de pragas, uma série de insetos. Então, é um animal que tem que ser preservado. Apesar de aparecer, de repente, na sua casa e você se assustar, ele não está te fazendo mal, não. Ele está te fazendo um trabalho extremamente útil, porque à noite é que ele sai para caçar e aí ele se alimenta de tudo que ele encontra, inclusive esses animais que tanto nos incomodam. Oi, pessoal.